Leitura do livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, em não ver chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus Responsório É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo aquele que não anda, conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mais bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo perecerão. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muito dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os homens para os discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis mútuo e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Catarina de Sena. Rejubilai e perseverai até o fim. Rejubilai e alegrai-vos. Perseverai até o fim, preferindo morrer a abandonar o lugar para onde Deus vos chamou. Abraçai a cruz pela paciência e escondei-vos no seio de Deus com as vossas penas. Fixai os óbvios no cordeiro que foi imolado por vós. E estáis sempre contente com aquilo que Deus vos dá e vos destina. É assim que devemos comportar-nos, certos de que Deus nos chama e esconde para nós aquilo que pode tornar-nos mais agradáveis a seus olhos. Deste modo, ireis de luz em luz, e as dores sofridas por Jesus crucificado serão para vós deliciosas, ao passo que os gozos e as consolações do mundo vos serão amargos. Começareis a usufruir já nesta vida as promessas da vida eterna, porque a principal beatitude da alma no céu é estar fixada para sempre na vontade do Pai, experimentando assim as doçuras divinas, mas não as experimentará no céu se não tiver se revestido delas neste mundo, onde somos peregrinos e viajantes. Quando se reveste delas, experimenta Deus pela graça nas suas dores. A sua memória enche-se do sangue do cordeiro sem mancha. A sua inteligência abre-se à contemplação do amor inefável que Deus manifestou na sabedoria do Filho. E o amor que encontra na bondade do Espírito Santo expulsa o amor próprio e o amor das coisas criadas, levando-a a amar tão somente a Deus. Nada receeis, pois, mas sofrei com alegria para vos conformardes com a vontade de Deus. Amém!